Então, agora nós vamos pegar, né? Começar a passar o viés elástico desde o viés. Ele vai ser costurado aqui na beirada desse. Sutiã meio grande, meio não, muito grande, né? Ele fica meio que caindo da mesa. Então, começou, né? Costurar, ajeita aqui. E vai virando, né? Se quiser dar um apoio aqui, como a gente tá costurando o viés no outro viés, então pode ser que ele saia. Então, dá um apoio aqui com o dedo, né? Empurrando aqui pra baixo. Até que ele pegue. Aí, ele vai costurar um viés no outro. Agora, sempre jogando pra cá. Agora, eu vou colocar o meu bojo do lado da vez. E tomar cuidado pra ponta do arco não atrapalhar aqui pra não quebrar a agulha, né? E aí E na hora que começar a costurar o bojo, né? Na hora que for começar, né? Antes que começa, lembrar de tirar a tensão do elástico. E agora, de empurrar aqui pra baixo. Agora, eu preciso empurrar um pouco. Então, aqui nós costuramos, né? Essa ponta aqui, no sutiã grande, é interessante a gente dar uma atravessadinha aqui. Né? E agora, a gente vai costurar o outro lado. O outro lado começando do bojo, né? Já virar ele aqui do lado avesso. Isso. A gente só prende aqui e já tira a tensão do elástico. Às vezes, fica um pouco ruim pra ver, porque o bojo é muito grande. Então, ele fica meio querendo tampar, né? Começou, já libera. Já libera um pedaço de elástico sem a tensão, né? Empurra aqui. Tem que empurrar. Terminou, se sobrou aqui, a gente puxa, né? Se sobrou elástico sem a tensão, né? A gente puxa voltando ele, né? E aqui, dá continuidade. Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Chegando aqui, a gente vai costurar a ponta do viés. Aqui. E aí, nós vamos deixar ele aqui pra costurar a ponta e dar uma empurradinha lá pra baixo. Aqui. Essas partes tem que terminar aqui. Vou cortar essa sobra, né? Que aqui nós vamos prender a argola. E aí, nós vamos lá. Obrigado.